E falando em coisa que eu odeio, o Monarque, hein? Monarque tá passando perrengue nos Estados Unidos, não sei se vocês estão vendo isso aí. Vocês chegaram a ver o vídeo que ele tá reclamando que os caras lá cobram pra encher o pneu do carro? Sim, viram? Alguém não viu? Levanta a mão quem não viu o vídeo. Que legal que vocês não viram, eu trouxe aqui pra gente. Ah, não tem como, né? Presta atenção, o Monarque tá passando perrengue lá, porque basicamente o Monarque agora ele tá descobrindo um negócio que a gente já sabe há algum tempo, que chama a vida adulta. É, algum momento esse dia ia chegar pra ele. Chegou, então, lá nos Estados Unidos. E aí ele tá reclamando que lá os caras cobram pra encher o pneu, se liga. Meu, esses dias eu fui no posto de gasolina, que o meu pneu tava ficando meio vazio. Eu fui no posto de gasolina, encher o pneu. Deixa eu adivinhar, que tava ficando vazio. Que oratória do Monarque, né? Caralho, você olha esse vídeo e você fala, mano, esse cara nasceu pra falar em público. Você acredita que a maquininha de encher o pneu cobra? Eles cobram pra você encher o pneu? Não acredito. Logo nos Estados Unidos, onde tudo é verde e bom? Não é possível, Monarque. Eu não acredito nisso. Sai a mão invisível do mercado dentro do teu rabo. Eu tô te fazendo de fantoche. O Monarque, quando voltar pro Brasil, já tá com emprego garantido no programa do Ratinho, né? Vai ser o novo xaropinho. Lá no Brasil, você vê qualquer posto, Mequetrefe, você tem uma mangueirinha ali de ar comprimido de graça. Não, eu vou voltar. Só pra vocês perceberem a risadinha do Monarque no final. Ó. Não, se liga nisso aqui. Lá no Brasil, você vê qualquer posto, Mequetrefe, você tem uma mangueirinha ali de ar comprimido de graça. Essa é a risadinha de quem tá caindo na real. Nos Estados Unidos é 2.5 dólares por 5 minutos. Você só pode usar por 5 minutos, que não é o suficiente pra você encher a porra de todos os seus pneus do carro. 5 minutos não é suficiente pra encher os pneus do carro? Você tá dirigindo carreta, filha da puta? Você foi pra lá pra virar o patriota do caminhão lá? Não, não entendi nada, não entendi nada. E ainda é 2 dólares, é tipo 12 reais, é 12 reais. Sei lá, 10 reais. 10, 12 reais pra encher a porra de um pneu. Você viu que a facilidade dele no português só não é maior que na matemática, né? Eu vou acender, meu. Isso é uma parada que me deixa puto aqui. Tudo é caro e tudo é cobrado, meu. Calma aí, xaropinho. Porra, tá puto? Pegou ar? Pegou ar, xaropinho? Boa, aproveita esse ar que você pegou e assopra o pneu do carro e ente, caralho. Não precisa pagar mais nada. Não poderia só ter ali, pô, uma mangueira de ar comprimido? Não é caro uma mangueira de ar comprimido. Ah, pronto. Agora faça você mesmo o seu próprio posto de gasolina. Tá que pariu, monarca. Para de ser burro, maluco. É só isso que a gente pede. Os caras querem ficar milionários vendendo ar comprimido pros pneus? Ele descobrindo da pior forma que a Dilma tava certa. Dá pra estocar o vento e ganhar dinheiro com isso. Olha só que fez. Obrigada.